E aí galera, começando mais um vídeo aqui no canal, não esqueça de deixar seu like, seu comentário e bora para o vídeo. E hoje no vídeo eu vou ensinar a vocês a como formatar o Windows 10 direto da nuvem da Microsoft. A grande atualização de maio 2004 do Windows 10 introduziu uma das ferramentas mais aguardadas pela comunidade, a instalação do sistema pela internet. A ferramenta de restauração dispensa o uso de um dispositivo USB ou downloads antecipados de arquivo de imagem ISO para formatação, substituindo-os pelo download durante o processo. O Windows 10 anda facilitando o processo de reinstalação do sistema desde sua introdução. O arquivo de imagem do sistema, conhecido a ISO, pode ser baixada diretamente do site da Microsoft. E a companhia permite que você prepare um dispositivo USB direto por um software oficial. Disto isso, quer entender como restaurar o sistema a partir da nuvem? Indo no menu configurações, você precisa abrir a seção atualização e segurança para encontrar a guia recuperação. Essas opções oferecem algumas ferramentas para preparar a máquina de problemas com o sistema, incluindo aqueles provocados por atualizações. Logo no topo da página, clique no botão introdução, que sucede um texto explicativo do restaurar o PC. O Windows 10 apresentará duas opções de recuperação, preservando seus arquivos pessoais ou removendo tudo. A segunda opção é a mais recomendada para ter um sistema novo em folha. Contudo, manter seus ficheiros pessoais ainda é uma boa opção para manutenção rotineira. Em seguida, o Windows perguntará qual a opção de reinstalação do sistema você pretende utilizar. Novamente, há duas opções. Reinstalação local, onde o sistema puxa um arquivo de imagem do próprio sistema para recuperação. E a transferência na nuvem, onde baixa os arquivos direto dos servidores da Microsoft. Ao selecionar a opção transferência na nuvem, você instalará um sistema na versão mais recente, a 20.04, e com todas as atualizações de segurança lançadas até o momento da restauração. Esse processo te poupa tempo após a instalação, considerando que o PC não precisará baixar patches mais recente. Depois de definir o método de reinstalação e tiver escolhido a opção de manter ficheiros pessoais, a máquina te apresentará um menu para escolher quais pastas preservar e quais você deseja excluir durante a formatação. Escolha com atenção e lembre-se que recuperar arquivos apagados é um processo complicado e não há garantias de que serão totalmente restauráveis. Por fim, o sistema começará o ciclo de formatação. A duração do processo variará de acordo com a velocidade da sua internet, considerando que são 4 GB de download de arquivo do sistema. A partir desse estágio, é só aguardar para ter um novo sistema renovado. E este é o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou!